As forças de Israel divulgaram um telefonema impressionante entre um militante do Hamas e a família. Na ligação, o homem mostra-se satisfeito por ter assassinado 10 judeus. Alertamos para a violência da linguagem que se segue. São palavras que impressionam durante a chamada telefónica de cerca de um minuto e meio entre um militante do Hamas e os pais, divulgada pelas forças de Israel na rede social X, antigo Twitter. O terrorista usou o telefone de uma vítima judia para contar ao pai e à mãe que está a poucos quilómetros da fronteira com a faixa de Gaza e que já matou 10 judeus. O pai do militante pede-lhe para regressar a casa, mas o terrorista diz que não voltará a casa sem a vitória. O portavoz das forças de Israel disse também naquela rede social que a gravação foi apresentada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas esta terça-feira.